Salve, salve galera de começar o vídeo, brother não te esquece mano, senta logo o dedo nesse like Se você for novo aqui no canal, clique já em inscrever-se e para não perder mais nenhum vídeo do canal Ative já suas notificações, tamo junto família e se bora pro vídeo Tchau Tchau Deita ai, deita ai A bomba foi localizada, prosseguir com desatimação Nice Ah mano, também tá reclamando velho Um agente aliado restante Ah sabia velho, depois que eu vi a próxima Eu vi, quando eu olhei pro lado eu vi ela Mano, esse jogo é meio mentiroso né velho Não, eu voltei velho, não era pra ter ativado não, voltei Não, eu tô falando tipo, tu acerta HS e o cara tanca pra porra Mas vocês não vão pegar o Karolki? Pra mim velho, pega qualquer lugar ai Não sei o que Ai Proteja as bombas Repondo cartuchos Arame farpado, ok Dispositivo ok Dispositivo ok Restam 3 segundos Se preocupar com as granatas Só reforçador Fica arregando Não mais 5 segundos SBA preparado e apostos Inimigos ainda tem de localizar uma bomba Lua, dispositivo em posição Barricada preparada Barricada preparada Aqui Falta não reforço aqui Falta não reforço aqui O que é isso? Onde? Ele me varou Obviamente Beleza Eles acharam uma bomba, você sabe o que fazer Aqui ó Bota não, ela vai achar a câmera Doente ali ó, diz que ela vira Embora aqui é um minuto Se eles perderem o tempo procurando a câmera, eles partem de bomba Vamos procurar na câmera Beleza Eu vou escutar aqui atrás A outra, tá achando o que? 50 segundos, você vai perder o tempo procurando a câmera Aqui ó Na marcação Segura, segura, segura Na marcação Quem vai aqui atrás? Na marcação, tá explotando Tão procurando a câmera que nem doido Aqui ó Tô marcando, ó Tô marcando Tô marcando Tô segura Agora eu na tela Uma bomba foi localizada nos inimigos Mano Tá na janela Tô marcando aqui Tá bom na janela de novo Vai na janela, ó Cuidado Tem um blister aqui atrás Alguém marca junto comigo aqui Já morreu Eu tô marcando Tô marcando Tô marcando Resta 15 segundos Ainda resta um agente aliado vivo Pera O tempo encerra em 10 segundos Nice, moleque Segura, segura Mais um Fala na missão Aliados neutralizados O desativador foi recuperado O desativador foi recuperado Você encontrou uma bomba Vá até lá e desative-a Responde carregadores Tô marcando Tô marcando Mas ele pode Tinha a minha Tinha a minha Um inimigo restante Fala cara Fala, filha da... Tô plantando, tô plantando, tira Boa Inimigos neutralizados, aliados venceram Parou, chama aqui agora Nossa, que... Vamos lá, mano Defenda a localização das bombas Fala, meu, vou botar as benches aqui, ó Ih, caralho, tô em um caminho Tá, filha Não passa como ele me fala Fica 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 Tá, vai localizar uma bomba Planejar defesa de acordo Dez segundos e contando Restam cinco segundos Bomba localizada pelos inimigos Camerazinha é Deus, hein? Tô procurando Achei um Tá embaixo Nossa, mano Ah, errei a primeira, mano Drone aqui, drone aqui na escada Calma aí, mano Acho que vão subir a escada aqui Caralho E talia na escada, o que eu marquei Achei, 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 achei Tem montanha ou blitz aí? Cadê? Matou, matou Tem montanha, blitz, alguma coisa assim? Blitz morreu Mas tem montanha? Não sei Olha o Zeca pedindo socorro lá, gente O que foi, Zeca? Ah, velho, na hora que eu joguei a C4 Tem dois atrás Vai pôr a cara, vai pôr a cara, Valky Mentira, velho, muita mentira Tá marcando outro lugar Mia não perdeu nada de girar, amigo E o Zeche atrás? Fudeu Tá no outro bombe, ó, Renatinha Aqui, ó, entrando aqui, ó Marquei, ó, aqui, ó, Renatinha Vai dar a cara, vai dar a cara, vai dar a cara Ó, tá olhando o pixel Marcando aqui Aliados eliminados Entrou, entrou um mirando já, lá Tá fazendo muito barulho, ele Precisamos encontrar a bomba Zeca, se você for pegar uma montanha, fica parado, tá, velho? Taro de me trocar tiro Tá mexendo muito, a gente acaba te acertando Ou tomando os caras, né? Também O seu drone acionou uma bomba O drone localizou uma bomba O drone voltando pro buraco? Como assim? O drone também voltou 10 segundos pra inserção 5 segundos pra inserção O desativador foi protegido novamente Vá até a localização da bomba e desative-a Podemos seguir adiante Proche no marote Proche onde? No marote Aonde eu marquei A única marcação do jogo Cuidado com o Proche, hein? É o merda, a parada! Carregando a munição! Carregando a munição Posicionada O desativador foi recuperado O restante Ah, pegou eu, pegou eu, pegou eu Tá muito miado, tá bem miado Tranquilo Só tranca Só tranca, só tranca Não, ela não vai conseguir passar Ela não vai conseguir passar Não, 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 não Ela tá aí, montanha Carregando a munição Não, 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 não Os inimigos localizaram a bomba Preparado para ação hostil E a porta Posicionando arame, faz pato Acho que eu te invoquei Ele não quiser abrir um pix, eu só falo comigo Error Error Censura cardíaco preparado Oh, tem ninguém aqui ainda Deixa eu ver aqui Oh, eu to subindo um rapel aqui Onde? Onde? Aqui, oh, vem aqui, rapel Eu estou marcando, deixa eu ver se tem mais pra aqui Oh, desceu o rapel Você ta de 12, quem ta de 12 Pra abrir seu sapão aqui? Eu, eu Oh, tem um aqui, tem um aqui, oh Vai abrir janela aqui, vai abrir Ah, eu volto o carregador Não, não, não Eu fiz merda O varado de janela, ele passou na minha frente Velho Relaxa Olha, ele saiu daqui Tá agronando Vou olhar aqui no outro Fazendo busca Tá aí, ó, tá aqui, tá aqui Tá aqui Eu tô vendo um, eu tô vendo um Eu tô vendo um Ah C4, preparado Nossa, preparado Entrou já Entrou numa zona e me ligam controlada Sai agora Entraram Uma bomba foi no cabrado pelos inimigos Peguem Você foi Num Alguém Tem alguém na pista A gente vai chutar lá onde eles trabalham Ela me matou lá Agora bomba, guys Se alguém entrar no... Ah, já entra Ainda reta um agente inimigo vivo 20 segundos Passava a mapa Só mais 15 segundos Restam 10 segundos Entrou bem Vai, 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 vai Vai, vai, vai Morre na faca aí, otário Tá maluco? Vou voltar a jogar, pô Peguei meu bandit Morre na faca aí Você precisa utilizar seu drone Pra localizar as bombas Quase que nem ela, não O drone localizou uma bomba Tem frost cuidadoso Tem frost? Não E eu aqui mó paradão aqui no drone Tava mexendo no... Arrumando meu vídeo de amanhã às 10 horas 10 20 10 segundos pra inserção Nossa, uma bomba até te gravar 5 segundos pra inserção Ah, esse cê tá gravando? O desativador está seguro agora Você encontrou uma bomba, vá até lá e desative-a Nossa, velho, tô... Barra 4 Qual é ele? Sou ele Não, eu não Não, eu não Não entendi demais, ó Eu sou uma previsão Eu sou uma previsão Eu sou uma previsão Identificador de dispositivos ativos Abreando perímetros Os ouro Abre a distância Abre a distância Sou um fogo pessoa Fique perto Ah Véi, que mentira, mano Também tô mentira Ah, tá Morri pra... Pra outro Entra pra ela não Estão tudo marotando embaixo Eu vou ter é um doce Três embaixo marotando Três embaixo marotando Entra o... Ah, sabia. Renatinho foi muito bom. Tem um em baixo, Montanha. Tem um Hulk aí. O Hulk tá lá. Ninguém falta aqui. Mano, como eu não matei, velho? Ele vai finalizar aqui fora. Prestando atendimento. Atrás de você. Pus, atrás de você. Ô, louco, como que não matou ele? É, é, é... Não é que atravessou, é que você andou pra frente. Como que a C4 não matou ele? O bus tá ali embaixo, descendo a escada ali, ô, bala, bala. Se vocês entravam, tentavam o plant e cuidavam de longe. Faz o plant, faz o plant, ó. Faz o plant. O B estava B, o B estava B. Volta o outro lado, outro lado, outro lado. O motivador está ativo. Proteja-no a todo o corpo. Coisa, coida. Coisa a um de fora. Mais cuidado, costa. Vamos, moleque. Deitado. Calma, deixa deitado, deixa deitado. Por favor. Boa, Renatinho. Ah, não foi, Renatinho. Boa, galera. Calma. Um agente aliado restante. Boa, moleque. Jogou demais, velho. Aliados eliminaram as forças inimigas. Só confia, Renatinho. Confia mais que é sucesso. Ela não para de latir, meu. Estrela, cala a boca. Defenda a localização das bombas. Então, quer que ponha a francha onde? As entradas de janela, essas coisas. Põe uma, põe uma... Por exemplo, naquele lugar que eu quero. Põe uma aqui, ó. Põe uma aqui, ó. Onde eu marquei aqui. Geralmente os caras pula e já vem vindo pro lado aqui, ó. Põe uma aqui, ó. Não, eu coloquei ali. Caralho, quem destruiu. Destruiu e logo deu pra o cara, velho. Ali é onde eu marquei. Põe uma lá que você vai... Quer dizer, é... Próximo, eu quero ver se o drone vai acabar. 10 minutos de contato. Dispositivo ativado. Lá, esse é o idiota. O outro, venda, vamos pular em cima, quer ver? Áreas das bombas em segurança. Próximo, eu caí, eu vi. Eu só demorei pra atirar porque eu sou lento. Porta protegida! Comunicado. Os inimigos localizaram uma bomba. Os inimigos acharam uma bomba. Protejam-na. Paredes reforçadas. Montanha. Onde? Mais volta, usa ela. Paredes fortalecida. Entrou. Jogo mais volta, mano. Manta, pica. Tango, localizou. Cadê o montanha? Cadê? Eu vou jogar C4 nele. Ó o Blitz aqui, ó o Blitz aqui. Caramba, eu vou ouvir. Peguei o Blitz. Defoldo munição. Cadê o montanha? Não, era o montanha. Era o Blitz. O bomba tá aqui, hein? O bomba tá aqui dentro. Tá, calma. Tô sumindo. O bomba tá aqui dentro. Tem um drone do seu lado aí, ô Jagger. Na sua frente agora. Embaixo do sofá. Embaixo do sofá tem um. Vai entrar a mirada. O Bangor. Tá na janela. Um minuto. Calma, galera. Calma. Ah, véi. Ah, tu tá ali naquela janela. E tem um na escada aí. Aí sim. Só atrás, já. Ah, tá ali na escada. Ah, tá ali na escada. No, tá ali na escada. Mas a nesse instante na escada. Entro, entro. Story, 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 story. é o o amor e 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